Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo aí de dicas rápidas, né? O DD2+, aí, pra dobrar seu investimento. Vamos lá, mano, pra mais um bilhetinho aí. Chama o bilhetinho aí do dia 6, aí estamos aqui. Vamos lá fazer o videozinho para os jogos do dia 7, né, galera? Começando aqui, galera, lembrando que isso aqui é a minha opinião, né? Reconstituir nenhuma recomendação de entrada pra você, mas se fizer sentido, tamo junto, beleza? Vamos lá, chama o Green, galera. É o seguinte, mano, vamos começar lá pela final, galera, final aí, o final da Conference League, galera. Essa Conference League é uma espécie de... tem a Libertadores, como se fosse a Champions League, e tem a Conference League como se fosse uma Sul-Americana. É a final aí entre Fiorentina e West Ham, galera, Fiorentina e West Ham. Eu puxei aqui, galera, jogo único, né, às 4 da tarde, 4 horas da tarde, jogo único. E é o seguinte, mano, não tem muito o que buscar aqui, não, porque a Fiorentina, ela é um pouco favorita, porque se a gente puxar a race aqui, dos últimos jogos da Fiorentina, são 3 vitórias e 2 derrotas. O West Ham, 3, 4 derrotas e 1 vitória. Então, nesse confronto, a gente pega um pouco de favoritismo aí pra Fiorentina. Mas a gente vai buscar o quê, galera? A gente vai buscar gols aí nessa partida. Vou mostrar pra vocês aqui. Fiorentina aqui, jogando em seus domingos, 2x1, perdeu pra Inter de 2x1, ganhou de 2x1 da Roma, 2x0, deixa eu dizer esse aqui, 2x0 na Udinese, perdeu pro Basel de 2x1 e ganhou de 5x0 da Sampdora. Se você puxar os últimos 5 jogos, todos bateu mais de um gol e meio. O West Ham, jogando fora de casa, aqui não é fora de casa nem dentro de casa, né, campo neutro, mas o West Ham, 2x1, 1x0 contra o Alckmar, pela Conferência League, justamente, menos de um gol e meio. Bramford ganhou de 2x0 deles, o Manchester City ganhou de 3, e o Crystal Palace fez um jogo aqui de 4x3, 7 gols. Então, 5, do 4 de 5, bateu mais de um gol e meio, galera. Então, é o seguinte, a gente vai nesse primeiro jogo aí, do primeiro bilhetinho aí, mais de um gol e meio nessa final aí, entre Fiorentino e o West Ham pela Conferência League, beleza? Pagando 1.40, tá pagando até alto, mano. Eles estão acreditando em que não vai sair gol, que vai ser aquela partida amarrada. Mas, vamos lá, mano, chama gol aí nessa partida, beleza? Esse é o primeiro jogo. O segundo jogo, galera, a gente vai lá pra Série B agora, Série B aí, ó, que tá pegando fogo mesmo. Topzera Série B, tá muito bacaninha de operar a Série B, tanto cantos como gol também, e vitória também, né? Galera, é o seguinte, esporte e Havaí, galera. O esporte tá aqui em sexto colocado com 17 pontos. O Havaí tá 18º com 8 pontos, com 6 derrotas, 2 empates e 2 derrotas. E é o seguinte, mano, não tem muito o que falar aqui, não. O esporte jogando em seus domínios aí, esporte em casa, são 4 vitórias e 1 derrota. 4x1, 3x0, perdeu de 2x0 para o São Paulo, porque foi expulso, mas só que no Morubi o esporte virou, levou para os pênaltis, quase desclassificou o São Paulo, mano. Então o esporte tá jogando uma bola redonda, galera. E 3x2 no Tombense e 2x0 no Guarani. O que que a gente... Ah, o Havaí fora de casa. 3 derrotas, 1 a vitória e 1 empate. Galera, a gente vai buscar o quê? Vitória no esporte, vitória seca aí do esporte, pagando 1.38, pagando 1.DD muito boa aí também. Vale a pena mesmo acreditar aí no esporte, galera. Beleza? Esse é o nosso segundo jogo. E o último jogo, galera, para completar, fechar o nosso bilhetinho aí, 2 mais. A gente vai para Libertadores entre Palmeiras e Barcelona do Guayaquil, né? O Equador. O Barcelona, galera, na classificação aqui, tá em terceiro com 3 pontos. O Palmeiras tá em segundo com 9, empatado com Bolivar, da Bolívia, né? Então, se o Palmeiras vencer e o Bolivar perder, o Bolivar joga hoje, né? Se o Bolivar perder, o Palmeiras alcança aí a liderança, galera. Beleza? Podendo jogar com um time aí que ficou em segundo colocado aí nas oitavas de finais, né? Então, o Palmeiras com certeza vai buscar essa liderança. Jogando no Alianza, mano, eu acho que não tem para o Barcelona. Então, a gente vai buscar o quê? Deixa eu só mostrar aqui a race dos últimos jogos. Palmeiras, 4 vitórias, 1 empate. 1 empate contra o Red Bull Bragantino. E o Barcelona, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, beleza? Então, a gente vai buscar o quê? Vitória seca do Palmeiras, mano. Pagando 1.24, pagando baixo. Mas se você quiser aí depois montar uma múltiplazinha aí com o Palmeiras, Palmeiras vence e mais de um gol e meio. E mais de 5 escanteios para o Palmeiras também. É uma bacana, galera. Muitos jogos bons, mano. Tem muitos jogos bons mesmo hoje. Vou mostrar para vocês aqui a grade aqui dos jogos. Tem muitos jogos bons para você poder operar. Então, galera, é o seguinte. Hoje nós vamos só com um bilhetinho mesmo. Mas tem muitos jogos aqui topzera. Del Valle e Corinthians. Dá para buscar algo aí a favor do Del Valle. O Del Valle está buscando aí a liderança. Se o Argentino Júnior perder, ele assume a liderança. Pode ir com um empate anula, dependendo do Del Valle ou dupla hipótese. Esse jogo aqui é o Nacional também. Se ele ganhar, ele assume a liderança também do Internacional do Brasil. Dá para ir Nacional, dupla chance, né? Tem aqui, ó. River Plate jogando em casa contra o Fluminense. Creio também que você pode apostar algo aí a favor do River Plate. Muitos jogos bons mesmo, mano. O Emelec para ganhar aqui do Guarani. Lembrando que o Guarani é líder, né? Do grupo aí. Estudiantes e Bragantina. Aqui a gente pode buscar algo aí em questão de gols. Mais de um gol e meio. Ou algo a favor aí do Estudiantes. Então, tem muitos jogos bons aí, galera. É isso aí. Mas, por enquanto, nós vamos ficar só nesse bilhetinho nosso aí. E a nossa ODD é o seguinte, galera. Ficou 2,40 para dobrar o nosso investimento. É isso aí. Chamo o Green. Um forte abraço para vocês. Valeu. Falou, galera. Topinho. Tchau. Tchau.